Olá, tudo bom? Como estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal Prazer, aqui com vocês, trazendo os temas e os vídeos que vocês gostam de ver, que me pedem lá no WhatsApp, na descrição dos vídeos, no Instagram e etc. Bom, se você gostar da proposta do canal, já se inscreve, né? Vem pra pertinho de nós. Gratidão aos membros novos que têm chegado, o pessoal se inscreve. Estou quase chegando aí a 27 mil membros. Gratidão, tá? Por você escolher o canal, por você estar aqui, você ouvir, você assistir os meus vídeos. Muito obrigada. Deixe a sua sugestão de vídeo lá na comunidade do canal. Agora, no próximo domingo, eu vou trocar. Vou pedir pra mais uma semana novos temas, porque é dali que eu retiro as ideias para os temas de vocês, tá bom? E vamos seguindo, vamos seguindo. Pra frente que até vem gente. O tema de agora é um tema que todo mundo sempre pergunta pra mim, né? Elis, como é que tá nesse momento o Jan? Como é que tá nesse momento as energias do Jan, né? Então, vamos lá para o ator Jan Yaman, saber como é que está nessa sexta-feira as energias do Jan Zuko, né? Como é que tá ele no contexto geral, no amor, no trabalho, né? Vamos dar uma olhada. É esse o nosso tema. Deixa eu só pegar aqui, gente, porque... Ai, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou assim. Eu sou uma pessoa estranha. Vamos ver quais são as energias da semana pro Jan Zuko. Vamos ver qual é a energia que o rosto traz. Vamos lá. Uau, a energia do as de ouro. As de ouros. Fala da maturidade, fala da concretude, fala da estabilidade emocional, estabilidade em todos os sentidos da vida. Uma excelente energia para o Jan Yaman. Vamos ver, né? Vamos ver agora como é que tá no contexto geral. Vamos fazer uma abertura geral. Como é que tá o Jan Yaman nesse momento. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Quatro copas. Tá tistinho por quê? Vamos ver o que ele fala, né? Quatro de copas o carro. Ai, gente. Ele tá triste porque ele queria estar em algum lugar, o carro, ir pra algum lugar e não pode ir. Bom, aqui me fala dele tá um pouquinho textinho que ele queria estar em algum lugar, está em algum lugar, tá? Aqui me fala também dele é oito de copas imperador, tendo que abrir mão de algumas coisas que ele quer, algumas coisas. É como se ele tivesse planos estratégicos e o imperador é o cara estrategista, né? E ele não podendo fazer, tá? Não sei a quem que se refere, porque aqui é o contexto geral da vida dele, né? Depois a gente dá uma olhadinha no amor. Mas aqui fala de uma insatisfação por alguma coisa que planejou-se fazer e não pode fazer, tá? Questões de trabalho, tá indo muito bem, tá? Parece que decidindo alguma coisa, as coisas caminhando, o cavadeiro de paus traz movimento, um movimento satisfatório na realização de um trabalho, tá? Então, digamos que foi uma boa semana no trabalho, tem sido um bons dias aí no trabalho para o Jan, tá? Algumas insatisfações pessoais com algumas coisas que ele gostaria de fazer e não está podendo fazer, vai ter que abandonar alguns planos, alguns projetos, tá? Mas aqui no contexto do trabalho, ele está muito bem, tá? As coisas estão transcorrendo dentro do esperado. Vamos ver como é que está a vida dele no amor, né? Vamos ver. Energia boa, né? Apesar dele estar um pouquinho tristinho de ter que abdicar alguma coisa, isso não está abalando ele, assim, deixando ele deprimido, não. Porque a carta do Ais de Ouro traz essa estabilidade para ele, né? Aguentar firme as coisas, né? Segura firme, né? Respira e vai. Vamos ver como é que está a vida amorosa. Como é que ele está no amor, como é que ele está se sentindo nesse momento. Como é que estão as energias amorosas da vida amorosa do Jan. Tchau, 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 tchau. é gente terminou com a temperança olha quem está no corte a rainha de paus ou seja estamos falando de uma rainha de paus na vida do gênero tá ó então gente que me fala aqui me fala de como é que ele tá no amor passou a semana se comunicando com a pessoa que gosta planos e tal tal tá bom mas ele fica um pouquinho insatisfeito sempre ter que se tem que esperar a carta da justiça da temperança né para ajustar alguma coisa no amor nunca é como se ele nunca fosse o momento dele vamos ver se houve um encontro dele com essa pessoa né houve um encontro de diamante com essa pessoa amada aqui de cima né vamos ver se houve algum encontro na vida amorosa não vou aceitar não porque que é o virada para baixo se caisse virada para cima a gente aceitaria vamos ver como é que ele tava com o par romântico se houve um encontro um a sacerdotisa o segredo cinto de copas nove de copas eita gente olha ó o louco e olha eu não tenho acompanhado muito as notícias do djana né não tenho visto muito a fabiana não tenho visto muito a as meninas que trazem notícias lá no instagram né a maloa a uma delas que se gente é do catar eu esqueci aí paulinha né que tava sempre não tô sabendo muito não tô indo muito e tentou fora mas eu falei na última abertura que o diamante estava tentando se encontrar com alguém né pode ser que tenha acontecido a lua e a papis algo escondido tá cinco de copas mas junto com nove de copas ai 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 vamos tirar mais um pouquinho um seis de paus olha por isso que aqui tá bem animadinho tá ele tá feliz por ter visto essa pessoa de alguma forma ou ele viu ele vai tá porque a gente viu o carro lá na outra né é ou ele já viu ele tá para ver hoje amanhã ou até domingo tá tá o chato para ele é não poder viver isso abertamente é ter sempre que ficar esperando né se traz uma chateação tá porém aqui me diz que aqui me diz que apesar de estar escondidinho foi muito satisfatório tava ó se escondidinho isso traz uma insatisfação para ele cinco de copas de gente não é porque tem que ser desse jeito mas o nome de copas a lua e o seis de paus falando que foi muito muito bom tá bom louco meteu louco foi tá provavelmente de aniamã teve aí um teste a teste com essa pessoa que ele gosta tá que ele esconde que não fala eu aqui vejo e encontro tá bom bom gente vamos lá fazer uma retrospectiva aqui a gente viu a energia da estabilidade emocional né a gente viu ele chateado com alguma coisa que ele teve que abdicar talvez teve que interromper rápido teve que ser muito rápido e mesmo chateado por isso mas a carta da energia dele é uma carta boa apesar né dos contratempos ele está tá bem energia dele é boa a energia do momento já é boa a gente viu as coisas no trabalho caminhando uma semana de as coisas desenrolando no amor também teve encontrei teve alguma coisa aí sim com certeza tá então vamos continuar torcendo pelo dia a gente volta no dia desse aí para a gente dar uma olhada nas energias do diamante tchau tchau